Às vezes a gente tira uns dias pra descansar e isso serve tanto pra gente se inspirar e ficar pensando, né? Então no vídeo de hoje, vou falar sobre uma coisa que eu acho que pautou a minha vida inteira que começa desde pequena pela educação dos nossos pais que é essa questão da comparação A gente sempre tá sendo comparado a algo, alguém, ao estilo da vida de alguém Vai, vai, te espero, senta aí, vamos conversar Arrobas do meu coração, tudo bem com vocês? Gente, eu tô ainda aqui em Fortaleza, mas ainda encantado Como tem sobrado tempo pra eu pensar E eu resolvi fazer esse vídeo pra gente poder conversar Só não se esquece, se não for inscrito, se inscreve agora no canal e deixa um like Como é que começa, de onde surge esse aspecto da comparação, né? Eu tava lembrando, desde criança, minha mãe sempre estava me comparando aos filhos de alguém A primos meus Ah, porque seu primo já faz isso Ah, porque o filho de fulano E como a gente é pautado a vida inteira A gente tá valorizando o que não é nosso, né? A gente acaba achando sempre a grama do vizinho mais verde, o melhor cuidar Parece que a vida das outras pessoas são mais fáceis E isso, na vida adulta, eu sempre escuto falar nas minhas conversas As pessoas dizem, minha, o que que fulano faz? Que fulano já comprou seu apartamento Fulano tá cada seis meses viajando mais Será que, por que que fulano consegue e eu não? Ah, porque os filhos de não sei quem são melhores Ah, porque o outro estudou mais A gente só consegue se comparar mediante os resultados dos outros E a gente não para pra observar o que de fato foram as escolhas que fulano fez O que que fulano executou diferente de mim para atingir aquilo Porque talvez fulano não tenha nem feito tudo de maneira proposital Pra esses resultados que você admira e tanto Talvez fulano diferente de você viveu a vida dele Então eu começo a refletir que muitas das nossas incertezas, inseguranças Essas prisões que a gente traz para os relacionamentos no casamento Na amizade familiar, nas relações de modo geral A gente vai se aprisionando por esse modelo da comparação Porque foi algo que nos foi ensinado desde pequeno a termos como referência Aí você deve estar perguntando Mas Adriano, então eu não tenho que me espelhar em ninguém? Ninguém pode me inspirar? A questão é que você pode até ter alguém que te traga algo novo Que te conduza para um lugar da sua admiração Esse momento ele tem que existir Eu estou discutindo, é o pós isso ser causado na sua vida Você vai ter que trazer para a tua vida mesmo Para o teu pessoal, para o seu yourself Quem é você? Mediante a todas essas situações O porquê que isso te inspira? O porquê que você aprecia tanto aquilo ou outro? Porque às vezes nos levam a um grau de comparação Ou de exigência que vai ser uma tormenta na nossa vida E para a nossa vida pode existir uma série de outras coisas Que vão ser vitrines para alguém Porque isso é intrínseco, né? Ao mesmo tempo que a gente está se comparando e admirando a vida de alguém A outro se espelhando e admirando o nosso modo de viver E a gente atravessa por esse momento da vida Onde tem esse desgaste, que eu não aguento mais essa palavra Mas é a única que me vem em mente Onde não se trata mais uma questão de escolha ou autoconhecimento Você ser seguro de si, você tomar posse de si Essa coisa do empoderamento, que é essa palavra desgastada Ela é um item necessário para que você possa conduzir a tua vida Às vezes a tua vida, ela está num passo muito mais simples de se realizar Dentro do que você está idealizando Porque você provavelmente está usando como base da sua idealização A danada da comparação Então, em vez de você pegar as pessoas a quem você admira Você pegar os seus modelos de inspirações, de idealizações Traz isso para o contexto de quem é você E se coloque você como um protagonista Dono de si dentro desse contexto Porque esses vão ficar apenas no âmbito da inspiração E você com certeza vai ter as respostas necessárias Da leitura necessária para que você transforme sua vida em algo Muito mais grandioso Porque a nossa mente está tão amarrada a esse modelo de comparação Que a gente entra num modo automático A gente nasce, cresce, reproduz ou morre? A gente nasce, a gente tem que ter uma boa educação Tem que ter bons estudos, tem que ter uma profissão rentável A gente tem que instituir uma família A gente tem que dar o melhor para a nossa família E a gente não tem esse cuidado de si E a gente não se dedica a esse tempo de si E às vezes viver está muito mais simples Quando a gente traz para o âmbito das nossas limitações Das nossas capacitações Daquilo que a gente realmente é capaz de produzir por nós mesmos Porque isso com certeza é onde está a tua dignidade Os teus valores, as tuas limitações Inclusive também as suas potencialidades Então o vídeo de hoje é para que você pense bem Com o que você está se comparando A que patamar essa comparação está te levando E se você não está na prisão da comparação E se liberte disso E tenta trazer para você Nesse exercício do que independente do que eu admiro Do que eu me compare O que de fato eu posso me sentir feliz E dono da minha vida E tomar os caminhos necessários Para que a gente possa ficar bem Se ficar bem for sinônimo de felicidade Para que você possa se sentir feliz Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta aí embaixo No que vocês têm se comparado mais E o que vocês perceberam com esse papo rápido aqui Bora dialogar? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau